Olá, Preti, sou ouvinte há muitos anos, estou em um novo emprego que permite que eu ouça vocês todas as tardes, às 13 horas. Hoje, particularmente, precisei escrever um e-mail. Há alguns anos, meu marido quis fazer a suspensão do carro. Ah, mais uma galda, turma. Foi a única vez em que eu disse que se ele fizesse, eu iria me separar. São 19 anos de casamento. Ocorre que sempre levei nosso relacionamento muito na boa, dando todo o apoio para as voltas de moto dele, tudo super tranquilo, de verdade. Nossa relação é maravilhosa. Hoje, ao saber que o Feter tem uma moto e quer outra, mas que tu o impede de fazer as coisas, segundo ele, lembrei do meu marido. Tu deu o e-mail da Rodaica, viu? Pois é. Nunca proibi nada na vida do meu marido. Ele me deu o e-mail da Rodaica. Não dei. Assim como o Feter. Mas o Feter, assim como o meu marido, diz, não precisa me proibir de nada, mas não faço para não te aborrecer. Credo. Faz parecer que somos muito duras, Alexandre. Controladoras e ciumentas. E, de fato, mulheres como nós são uma bênção. Porque não traímos, os respeitamos e era isso. Ah, que legal. Esse programa é uma delícia, Alexandre. Rafinha, um mestre na arte de criar um personagem irritante. Que atropela todo mundo na hora dos outros falarem. Impossível não curtir. Veio o elogio no final. Porã, que tem a persona do Cafajesse Master, que nunca sai do corpo, apesar do casamento. Feter, o low profile, que finge ser santo quando a Rodaica tá no programa. É o e-mail. Tudo certo. Eu discordo. Eu te conheço. Sabe que eu sou santo. Exato. Mesmo quando ela não tá. Principalmente quando ela não tá. Não é na frente dela que o cara faz o gueri-gueri. Por isso que no churrasco a gente brinda e diz assim, isso aqui é pro santo. Uma luta feroz com estes adolescentes de 50 anos, onde nada entra na mente deles. Cada dia mais absurdo eles se entenderem nesse programa. Mas sempre uma delícia de ouvir. Se é que vale pra alguma coisa Rodaica, todos os dias no pretinho, beijo aqui, diz o nosso ouvinte. Aí tem que ver com a Alexandre. Vai quebrar o bolinho. Ela não pode, ela tem muito compromisso. Olha só, a imensa maioria das mulheres que fala comigo, seja no Poa Comedy Club, seja na rua, seja, enfim, elas pedem a Rodaica todos os dias no programa. Dá a voz pra gente. Deixa eu deixar meu elogio público aqui, a Rodaica, eu sei que ela sempre participa na terça, a uma, né? Terça, quinta e sexta. Eu espero um dia coincidente de poder estar com ela, que eu sou muito fã Rodaica, sou muito teu fã Rodaica. Ela também é muito tua fã, Marcito. Muito bom.